Nesse vídeo eu gostaria de estar trabalhando a questão dos profissionais autônomos. Por quê? Porque os profissionais autônomos foi um dos mercados que especificamente teve muita quebra de demanda. Então quem é faxineira, quem é garçom, quem tinha algum desses serviços informais, a pessoa que fazia salgadinho pra fora, todos esses serviços informais, eles acabaram sofrendo mais com a crise. E a nossa dica de hoje é justamente pra pensar nessas transições que talvez seja necessário que os autônomos façam. Então a primeira coisa que eu tenho dito é usem a criatividade. Vocês já eram criativos, vocês já se adaptavam às situações. Então eu tenho dito, pense no que é mais próximo pra você continuar fazendo que você possa continuar fazendo na crise. A faxineira quase sempre ela sabe lavar roupa, ela sabe costurar, ela sabe alguma outra coisa. Então faça máscara, lave pra fora pra aquele cliente que não quer que você vá na casa dele lá limpar ainda não, porque ele tá com medo também. Então comecem a pensar em diversificar o leque de trabalho que vocês oferecem. Pro esse tempo na consultoria solidária recebi um moço que era garçom. Aí o que que a gente pensa? Que ele é garçom. Sabe o que que tá faltando? Não tem mais garçom pra entregar cerveja gelada na mesa, né? O restaurante tá passando por um monte de alterações. Ele se ofereceu, tem uma moto, se ofereceu pra começar a trabalhar de entregador e tá conseguindo repor aquela renda que ele perdeu na crise. Outro caso que eu recebi esses dias era de um marceneiro. A obra tá parada, ele não tem como trabalhar. O que que a gente conseguiu pensar pra ele? Ele tinha muito material em casa, que tinha sobrado de outras obras, de outros serviços que ele fez. E ele começou a fazer nichos, prateleiras, pequenos móveis, esses que a gente precisa pra banheiro. Começou a vender pela internet e hoje ele pensa até em manter isso. Agora a obra reabriu essa semana e já disse, não, vou manter porque é uma maneira de obter uma renda extra. Então a gente tem realmente falado muito. Pense um pouco fora da caixa nessa crise, seja criativo. As meninas que vendem salgadinho, a gente falou várias vezes, ó, faz o kit festa. Por quê? Porque vai ter aniversário igual, a pessoa vai ter que fazer lá com a família dela, três, quatro pessoas. Então faz um kitzinho. Hoje a gente tá com tanta dificuldade de conseguir as coisas e sair na rua, ninguém quer ir em três, quatro lojas. Agrega valor, põe o balão, manda o guardanapo colorido, organiza, faz aquilo ficar instagramável, fotografável, como a gente diz. E certamente vocês vão ver que isso dá certo, o cliente logo vai se adaptar, vai entender essa nova proposta de vocês. Usem os clientes que vocês já têm pra oferecer esse novo serviço e certamente com muito trabalho, com muito jogo de cintura. Vocês também, os profissionais autônomos, vão nos ajudar a enfrentar essa crise e reconstruir a nossa economia muito em breve.